Depois que a arca é colocada na tenda preparada para isso, o rei Davi faz sacrifícios e abençoa o povo. Ele também designa vários deveres aos sacerdotes e àqueles que ministrarão diante do tabernáculo do Senhor. Davi também entrega um novo salmo de ação de graças, declarando a glória de Deus e incentivando o povo a sempre louvar e agradecer a Deus. No capítulo de hoje, encontramos um lindo salmo de celebração, no qual somos instados a algumas atitudes muito importantes, como, por exemplo, agradecer a Deus por suas maravilhas, por seus feitos em nosso favor, buscar a Deus para viver sempre em sua presença, lembrar a aliança de salvação que Deus fez em nosso favor, louvar a Deus, reverenciar a Deus, proclamar a salvação que Deus nos oferece. Amigo e amiga, hoje é dia de celebrar a bondade e o poder de Deus.